O Jazz é uma manifestação artístico-musical que surgiu no sul dos Estados Unidos, no início do século XX, na região de Norvo-Oliães. A cultura popular e a criatividade das comunidades negras que ali viviam, um de seus espaços de desenvolvimento mais importantes, criaram um cenário perfeito para o surgimento desse estilo musical. O Jazz se desenvolveu com a mistura de várias tradições musicais, em particular a afro-americana. Assim como o termo Rock tem sido usado para definir do tradicional Rock ao Pop e outras tendências regionais, como o Mangue Beach, o termo Jazz também abrange uma variedade de estilos e suas variações. Em Brasília, este gênero musical vem ganhando novo fôlego e atraindo a juventude candanga. Prova disso são os inúmeros artistas internacionais de Jazz que visitaram a capital neste ano e a abertura de um bar temático na cidade. Não basta hoje só ter boa comida, ou só atendimento, ou só boa bebida, ou ambiente. A gente vê muita gente focando em ambiente ou em comida, mas é o pacote inteiro, por completo, a gente acredita nisso. Então, a pessoa vem aqui, vai ter a boa comida, combinar o hambúrguer dele, gourmet, as receitas refinadas, a gente, combinações que funcionam aí pelo mundo, a inspiração aí dos países. E o Jazz completou, fechou o pacote realmente nessa questão do ambiente agradável, entendeu? Então, é realmente nesse sentido assim que o Jazz veio para complementar e agora a gente já é um ponto cultural através do Jazz, né? É um comércio aqui também, então vamos dizer assim que a gente tem os nossos shows, a gente também, tem vezes que eu falo, não, isso aqui foi um evento cultural, não é um evento comercial. Entre hambúrgueres e blue notes, o Jazz comanda a noite neste pequeno bar. Tem dia que o professor vem compor com o aluno, aí a canja para cá. O dia mais bonito foi no nosso aniversário aqui, onde parece que todo mundo sentado no ambiente era um músico. E era assim, aí chegava uma vez, aí ele levanta, toca e senta. Aí o outro vai tocar, então assim, é uma comunidade da música que frequenta aqui, que ficou um ambiente muito agradável. Márcio Cabral, há 25 anos, tocando a noite de Brasília e sempre Jazz e Blues, mantendo viva a tradição do New Orleans aqui no Plano Piloto. Exatamente. Na verdade eu comecei em Belém do Pará, eu sou de Belém e de Belém fui para o Rio, do Rio vim para cá e daqui para o mundo e volto sempre para cá, né? Brasília tem recebido vários festivais de Jazz. O que você acha que está acontecendo? Tem uma aproximação maior desse sotaque do sul dos Estados Unidos com a região candanga? É, eu acho sim. Eu acho que tem uma porção de gente boa fazendo Jazz e Blues com tempero brasileiro já há muito tempo aqui em Brasília, né? Na verdade o Jazz, ele é o que eu chamo de a música popular internacional. No mundo inteiro se toca Jazz com tempero local, né? Eu já tive a oportunidade de tocar em vários países do mundo e em todo lugar tem um Jazz específico daquele lugar. Mesmo eu acabo de chegar de Nova York e lá você encontra em cada bairro um tipo de Jazz diferente. Os porto-riquens tocam um tipo de Jazz em Nova York. Os brasileiros que moram em Nova York tocam outro tipo de Jazz. Eu acho que o Jazz, ele aceita todos esses temperos na base dele. Na sede em New Orleans, sul dos Estados Unidos, o Jazz tomou o mundo e hoje é o estilo principal da Boa Noite Brasiliense. Para vocês que estão assistindo, para a galera que está ouvindo aqui, para todos.